A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem é um mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano, ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Vol. 427 do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Por as pessoas viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Essa é a causa de não sentirem da fase do pensamento esta mudança para a fase racional. A fase do pensamento terminou 51 anos passados e causou todo esse desarranjo na humanidade, onde o pensador perdeu o direito de viver. Porque a fase do pensamento terminou e causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro. E essa infinidade de males que vêm destruindo a humanidade no mundo inteiro. E essa infinidade de guerras que vêm destruindo os pensadores. Porque a fase do pensador terminou. Para ver que não há efeito sem causa. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores. Causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violência existente no mundo inteiro. Essa infinidade de terrorismo no mundo inteiro. E tudo isso acabará quando conhecerem a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Quando conhecerem o caminho da concórdia, da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia. Para ver que tudo que tem princípio tem fim. Quando conhecerem a fase do terceiro milênio, todos passarão a se conhecer. Quando conhecer a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Que é todos concordando com todos. Hoje o mundo está passando por horas difíceis, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso hoje todos têm que raciocinar. Para raciocinar, tem que conhecer a cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que tem que fazer. Sabem que tem que desmaterializar a energia que está materializada nessa mecânica racional. Mecânica racional, por quê? Porque todos são de origem racional. Para ver que desmaterializando a mecânica racional cessa a morte. Porque todos passaram a se conhecer na fase da racionalização dos povos. Que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está desmaterializada a energia que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Para ver que a vida tem solução definitiva. O mundo está atravessando horas difíceis, porque ainda não passaram a conhecer a fase do terceiro milênio. Quando todos passarem a conhecer a fase do terceiro milênio, a concorne brilhará entre todos, todos concordando com todos. Agora existem muitos pensadores que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, por essas seitas, doutrina de religiões. Que todo fanático é teimoso e acaba com suas teimas, ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação se transformando para a categoria de bicho racional, por estarem vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque basta ser bicho para não ter pena de ninguém, para ter uma infinidade de defeitos monstruosos. E os que estão com o pensamento seco, esses estão cometendo essas infinidades de monstruosidades que existem por aí, porque já não sentem mais do que fazem. E os que estão com o pensamento enfraquecido, estão nesse delírio dos tóxicos, porque estão desequilibrados. Por isso está aí o desequilíbrio dos pensadores moral, físico e financeiro, e a falência moral, físico e financeiro dos pensadores, e a liquidação moral, físico e financeiro dos pensadores. Os que estão com o pensamento enfraquecido, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza causou todo esse desequilíbrio. Causou-se infinidade de desastres no mundo inteiro. Causou-se infinidade de doenças no mundo inteiro. E causou esses males naturais da natureza no mundo inteiro, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, frio de matar, calor de matar, enchentes, faíscas elétricas, esses maltratos da natureza e as secas que não cessam. Para ver que hoje, com a cultura racional, com um livro no universo em desencanto, todos desencantados e desencanto. Causou também essa infinidade de violências, essa infinidade de terrorismo, e as guerras ceifando as vidas dos pensadores. Porque acabou a fase do pensamento, há 51 anos passados, e os pensadores perderam o direito de viver. Porque acabou a fase do pensamento, há 51 anos passados. E é por isso que está essa grande mortalidade no mundo inteiro, e que todos estão até assustados com isso, porque ninguém tem garantias. A era do fogo, salve-se quem puder e se puder, porque entrou a era do átomo, que é a era do fogo. E de forma que a situação tornou-se calamitosa, salve-se quem puder e se puder. Os assaltos, as roubalheiras, as mortandades não cessam. As guerras ceifando as vidas dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Quem pensar, se transforma em classes inferiores, porque está ligada a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, e se transforma de uma vida para a outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, eu custei muito aceitar a cultura racional, e agora estou vendo que é a cultura das culturas e a sabedoria verdadeira para que todos voltem ao seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não adianta ser materialista, todo materialista é aventureiro, e não adianta ser um aventureiro, porque quem vive de aventuras é porque não conhece a vida verdadeira. A vida verdadeira está esclarecida no universo em desencanto. No universo em desencanto está o princípio, está o fim de tudo, esclarecido minuciosamente. Porque no universo em desencanto não há mistérios, não há enigmas, não há fenômenos, não há finitos e nem transfinitos. Porque tudo é desvendado com clareza do princípio ao fim, e às vezes muito repetido, para que todos possam desmaterializar o seu raciocínio. As repetições são boas para isso, para desmaterializar o seu raciocínio. E que essa energia está materializada na glândula pineal, que é o ístimo do mesencefalo. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e vida eterna. E aí está o desencanto da matéria. No desencanto está a solução da morte, não haverá mais morte, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. Porque é a energia que está materializada na cabeça de todos. e depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a matéria chegou no seu fim, e a matéria, por ser um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, continua e no chão esse conjunto de ruínas. O que é do mundo racional? É a energia que está materializada na glândula pineal, no ístimo do mesencefalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Para ver que a solução do mundo está no universo de desencanto. Porque estavam encantados, pensando, imaginando, vivendo desconhecido de si mesmo e das causas da existência de todos os feitos que aí estão. Ninguém sabia de que foi feito o sol. Ninguém sabia de que foi feita a lua. Ninguém sabia de que foi feita as estrelas. Ninguém sabia de que foi feita a terra. Ninguém sabia de que foi feita a água. Ninguém sabia de que foi feita os animais. Ninguém sabia de que foi feita os vegetais. Os pensadores viviam desconhecidos de tudo. Ninguém sabia o porquê todos tinham raciocínio. Ninguém sabia o porquê que todos eram animais racionais. Os pensadores viviam desconhecidos de tudo, pensavam que sabiam muito e não sabiam nada. Os pensadores viviam como os tremendos fariseus, que é aquele que sabe muito e não sabe nada. Porque no pensamento e na imaginação não está o saber verdadeiro. Porque o saber verdadeiro está no raciocínio e está materializado no ístimo do mesencefalo, que é a glândula pineal que, depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz É verdade, se não fosse a cultura racional, A humanidade iria se transformar em animal irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão devendo muito à cultura racional. Porque na cultura racional está o verdadeiro saber do animal racional, está a solução da humanidade para a vida eterna. Hoje a situação do animal racional está definida e definitiva. Porque sabem como voltar para o seu estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e a sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E o progresso da degeneração sempre imperando, por serem feitos dos restos uns dos outros, e diminuindo a duração dos anos de vida pelo progresso da degeneração. E para minguados todos vão, e se transformando em classes inferiores por imperar o progresso da degeneração. Tudo que degenera diminui e com o tempo se transforma em classes inferiores. E também esse progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói vai de mal a pior. E tudo que constrói vai de bem para melhor. E por isso na concórdia está a paz, está o amor, está a fraternidade e a concórdia. A concórdia constrói e a discórdia destrói. Porque na discórdia estão os atritos. E nos atritos estão os conflitos. E todos vivem em conflitos consigo mesmo, na dúvida de tudo, na esperança de tudo e na fé de tudo. E por isso todos vivem traídos pela fé. Está com fé que vai fazer uma boa viagem e por o pensamento ser inimigo do pensador. O pensador perde a vida nessa viagem e o pensamento não avisa. E o raciocínio, por ser o dono da vida, não deixa a pessoa fazer essa viagem. O raciocínio, que é a energia que está materializada no ístimo do mesencefalo, na glândula pineal e que é desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. Quem tem o raciocínio desenvolvido, recebe todas as orientações precisas e necessárias para poder viver bem e viver em paz. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, quase chegando a concórdia. Porque muitos já estão bem adiantados. Os de todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, bendita seja a hora que eu passei a me conhecer, porque sei o que devo fazer para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje todos que conhecem cultura racional estão com um prêmio maior no mundo, porque sabem como voltar para o seu estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está a solução definida e definitiva do animal de origem racional. E por isso está aí o universo em desencanto, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações, feito pela energia do desenvolvimento do raciocínio, que é o ponto básico da vida eterna, que é o dono da vida, a energia do mundo racional que está materializada no ístimo do mesencefalo. Essa energia é a dona da vida, porque é do verdadeiro estado natural de todos que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o corpo de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos o porquê somos assim. Sabemos o porquê estamos aqui. Sabemos o porquê estamos aqui materializados. E por isso sabemos o porquê que assim somos. Sabemos o porquê que esse mundo assim é. E sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Vamos agora para onde? Vamos para o nosso verdadeiro estado natural, que é a energia que está materializada no ístimo do mesencefalo. Essa energia voltará para o primeiro mundo, que está sendo desmaterializada pelo universo em desencanto, ou era o término desse encanto que parecia que não tinha fim, porque os pensadores desconheciam o seu princípio e o seu fim. Hoje, conhecendo essas duas energias do chão, ninguém quer mais pensar e nem imaginar. Ninguém quer ficar ligado nessas duas energias do chão, porque ninguém quer se transformar em bicho irracional. Porque sabe que são duas energias que se transformam de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 428 do Histórico. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 428 do Histórico.